Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HN, valeu, é isso galera, mais um videozão pra vocês e hoje, hoje vamos falar da polêmica que foi o MIP cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, trocar um pouquinho de ideia, então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, desculpa antes quando tá aparecendo na tela, aproveitem, e vamos lá cara, vamos falar um pouquinho sobre esse MIP que foi bem polêmico né, é então, acho que nós três estamos de desacordo, desacordo, com essa escolha, concordo? Sim, com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos lá, finalistas, Jamoran, Dejante Mori e Darius Garland, Jamoran foi mais votado, ganhou o prêmio, 38 votos pra primeiro lugar, segundo lugar, Dejante Mori com 20 votos pra primeiro lugar, e terceiro lugar, Darius Garland com 11 votos pra primeiro lugar, abaixo do Jordan Poole, que teve 15 votos pra primeiro lugar, só que aí como é que funciona, o primeiro lugar ganha 5 pontos, o segundo lugar ganha 3 pontos, e o terceiro lugar ganhou 1 ponto, deve tá na tela aí né, tu deve ter colocado na tela, somando tudo, deu, Jamoran 221 pontos, Dejante Mori 183, e Darius Garland 178, vamos lá, Ah, acho que primeiramente, a gente já falou muito sobre o calibre de certos jogadores pra disputar esse prêmio, concorda? Aham, concordo. Que o Jamoran, é tipo assim, já era esperado, essa evolução, sim, e ele brigou por um certo momento pra ser MVP, ou seja, você colocou um prêmio de maior evolução pra um cara que todo mundo já esperava essa evolução. Exatamente, é como o Draymond Green disse, você tem que renomear então, porque você pega um Dejante Mori, e perdeu uma temporada por lesão, foi subindo de escadinha em escadinha, explodiu, virou All Star, aí tu pega o Darius Garland, ele era companheiro do Sexton, que se mascou, assumiu a responsabilidade, virou All Star, ele levou seus números, você pega o Jordan Poole, tá na G League, agora tá jogando nível All Star nos playoffs, tudo bem que o playoff não conta, mas durante a temporada ele assumiu a titularidade em vários momentos, porque ele lesionado e foi bem, teve evolução, fez, fez boa temporada, teve evolução, outros da lista aqui também, Desmobane, Maxey, Maxey, mesma coisa, sempre bem simples, ele assumiu a titularidade, deu conta do recado, Miles Bridges, já chegou a entrar na corrida pra MVP por um período curto, mas teve, Anthony Simons, mesma coisa do Maxey, com a ausência do titular, ele assumiu, Robert Williams, Jaren Jackson, Jaren Brunson e Max Struis, aí o Struis aí apareceu, um voto aí pra terceiro lugar. O que o pessoal perdeu foi o Tyler Heron ter tido um voto, né? Exatamente, exatamente, Tyler Heron deve ganhar o prêmio de sexto homem, né? Mas também teve evolução. Mas nem se lembrado? Não, mas tirando aqui o Struis, todo mundo é titular. Aham, verdade. Então eu não entendi esse voto do Struis aqui. É, foi uma pessoa que votou nele, né? Sim, um animal, porque... Deve ser amigo. Deve ser amigo, deve ser amigo. O Alerreiro não receber nenhum voto me estranha também. É, então, aí vamos lá, cara. Eu queria ver alguém, algum jogador que reserva, só tem o Struis, beleza. Então eu entendi o quê, pô? Eles não conseguiram. Não, o Simons é reserva, o Poo é reserva. Não, não. Todo mundo com todo mundo. Não, não, não. O Simon foi assumido de titularidade. De titularidade. Com o Demiolita de machucado, pô. Ele era de reserva. Sim, mas era ele. Não, 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 olha. Todo mundo que você falou aqui, por exemplo, Jordan Poo, ele assumiu a titularidade pela lesão do Klay Thompson. Sim, é, do Klay Thompson e depois do Curry. Depois do Curry, então. A mesma coisa o Alphine e Simons. Não, Marco, eu tô querendo dizer que todo mundo saudável, eles não seriam titulares. Não, sim, sim, tudo bem. Mas aí eu queria entender o critério aqui, por exemplo, ah, beleza, o Hero vai ganhar o sexto homem. Então eles entendem que a evolução do Hero não é pra esse... É, eu não entendo. Isso é uma evolução pra virar titular, é isso que você quer dizer. Isso, agora o Struis recebeu um voto. Vamos lá, deixa o Hero de fora. É, semanas atrás eu tinha feito uma postagem comparando as stats, cara. Sim. Né, dos jogadores. E você vê que a do Jamoran teve uma evolução realmente de 8.3 pontos por jogo. Caiu em assistências. Tu pega o Garland subiu em tudo, tu pega o Murray subiu em tudo. Inclusive o Murray, ele teve uma temporada... Uma temporada histórica, né? E cara, o Dejante Murray ficou frustrado porque ele tweetou uma postagem da StatMuse que diz aqui, é o único jogador na história com médias de 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 9 assistências e 2 roubos de bola. Olha a temporada que o cara fez. Que credeceu ele como all-star. E ele não foi eleito. Eu achei isso muito injusto, cara. Muito injusto no tecido pro Murray. Aí você pega o Jamoran dando prêmio pro amigo dele, o Benny, né? Que tava na disputa. Ficou aí em sexto lugar, né? É, em quinto lugar. É, em quinto lugar. E tipo assim, foi a mesma coisa do Lucadonte, cara. É outro nível, é outra escala. Entendeu? Exatamente. É, foi até que eu comentei, né? Eu falei, pô mano, pra eles terem colocado o Jamoran aí, eles vão dar pro Jamoran. Aí o Henry até comentou, não, é só pra dar brilho ao prêmio e tudo mais. Mas, pô mano. Foi a mesma coisa com o Lucadonte, né? Com o Lucadonte, né? Mas, pô mano. É ridículo isso. Tanto que o Jamoran sabe que é ridículo e deu o prêmio pro amigo dele. Que acha que merecia mais que ele. Aí sim, tá ligado? Eu acho que vem multa aqui. Aí. Vem, é. Pode ser que venha multa porque meio que você se desfeja o prêmio, né? É, cara. Porque você meio que... Por exemplo, tá certo que é contestada algumas decisões, mas... Você meio que joga o prêmio descaso, né? Sim. Cara, porque a gente já esperava uma evolução do Jamoran. É, porque era óbvio, né? Exatamente. Pelo status que ele chegou na liga, pelo que mostrou, né? A gente já esperava, pô. Mesma coisa do mundo. A primeira temporada dele já foi absurda. O Garland é diferente. O Garland, por exemplo, ele chegou... O Garland começou mais devagar. Então, ele chegou, lesão, né? O Kevins não dava uma base pra eles, né? Pra melhorar. Então, eles envolviam seus jogadores. E com a chegada do Mobley, do Allen, isso tudo mudou. Então, o Garland, ele cresceu. Ele tem talento. Ele sempre teve talento. Tanto que ele foi uma escolha alta, até. Sim. Né? Então, a gente esperava, mas não... Não há essa demora do Garland. E agora ele, pô, fez uma temporada excelente. Também poderia ganhar na frente do Moran. Poderia. E o Bane também. O Jorge do Poe também não. Não, o correto. O correto era tu colocar o Poe ou o Bane no lugar do Jamorão. Sim. Sim. Esse é o correto. É o correto. Talvez até o Maxey ou o Simons. É que o Simons apareceu mais da metade da temporada pro final, né? Mas ele tá jogando muito. Se machucou também. O Maxey, pô, beleza. Eu não sei agora de cabeça qual é a temporada dele na Liga, mas... Pô, é claro que ele vai dar um salto de ser reserva ou de ser segundo reserva. Até do Sheik Milton, eu lembro. É o natural, né? O cara ganhar a titularidade, ganhar a minuto. E aumentar. E aumentar o nível, sabe? Os números. Aí eu não sei se consolidaria isso pra ganhar um nível. É, pode ser um critério. O Garland já era titular, né? Então, o Garland já era titular. Verdade. Perdeu o Sexton como companheiro e elevou o time. Exatamente. Então, porra, com certeza... Obviamente, o Cavs draftou bem. Um jogador que combina com as características dele. Trouxe de área e de área e só ajudou ele também, né? Agora, o Dejante Moro é praticamente o mesmo time. Todo mundo evoluiu ali. Todo mundo que tava ali evoluiu. Ele evoluiu, né? E ele evoluiu muito, cara. Dois roubos de bola. Se tirarem ele do time de defesa, um dos dois, aí eu vou ficar mais puto ainda, cara. Ah, mano. Porque não tem como. Não tem como ele não tá em um dos times de defesa. É sacanagem. Não, é absurdo, né? Absurdo esse prêmio aí. E é aquilo, cara. Eu sempre falei isso. A NBA gosta de meio que pavimentar o caminho, assim, pra ter referências na liga. Né? Eu já falei isso do Yannis. Eu vou falar isso agora do Moro. Moro pode ser o único cara a ganhar os principais prêmios, pô, individuais. O Moro tem capacidade de ser o... Menos sexto homem, né? Isso. Menos sexto homem. Não, eu falei os principais prêmios, né? Ele pode ganhar um D-Poi, por que não? Ele pode ganhar um... Acho que D-Poi, acho que não. Vamos lá. Ele pode. Ele tem capacidade pra isso. D-Poi, eu não creio. Não, eu acho que ele tem capacidade pra ganhar todos os prêmios individuais importantes. MVP tem. D-Poi, o MVP. Então, ele seria o único jogador da história, porque ele ganhou o MIP. Entendeu? Então, já o cara aí que se tornou o Roy, MIP, e agora vai brigar pro MVP, com certeza, no caminho da carreira dele. Sim. E, cara, vai que ele vire um defensor de elite aí. Não, acho que não. Não duvido, mas não acho que não. É, não dá pra duvidar hoje, mas também não dá pra descartar, né? Não dá pra descartar. Ele pode ser. Ele tá capacitado pra ganhar isso. Então, por causa da NBA. Não dá pra ganhar esse prêmio, não. Por causa da NBA. Só se eu me beia ideia de bandeja pra ele. Ele tem uma melhora defensiva, um sistema... Que já é bom do Memphis Grizzlies. Sim. Tem que ressaltar. Mas eu não vejo ele como um líder defensivo pra ganhar um D-Poi, não. Desculpa. É. Mas, enfim. É isso, galera. A gente trouxe aí pra vocês nossa frustração. Eu acho que de muitos também. Eu acho que eu não vi uma pessoa concordando com esse prêmio. Ah, teve. Teve sim, porque vai olhar os números. Ah, ele evolui em poucos. Ele virou All Star, ele não sei o quê. Mas isso aí não entra no caso, não. Mas já é esperado isso. É mais fanboy mesmo. Já era esperado isso, a evolução. Não, isso era óbvio. Isso era óbvio. Tanto que veio dele, né? Quando tu vê um cara se desfazendo de um prêmio, porque sabe que não é pra ele, mano. É porque tá errado, porra. É simples. Pô, é mesmo quando tu me dá o prêmio de... Caralho, pra chegar em NK. Ah, toma aí o prêmio como... Sei lá, mano. Defensor do ano. Pô, eu não mereço essa porra. O Alê defende melhor que eu. O Enri defende melhor que eu. Vai dar pra mim. Tá ligado? Pô, não existe, mano. É meio que óbvio. E o BN, o BN hoje é... Cara, se fizer uma lista aí de top 10, talvez até menos. Ele tá dentro de arremessadores do perímetro hoje. Ele tá dentro. Com certeza, pô. Com certeza. Ele tá no calibre elite ali já, ele. Sim, sim. Sim. É, mas então é isso, galera. Mais um videozão pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês concordam ou discordam. Quem era pra ganhar na opinião de vocês. Pra gente ficar ciente aí e ficar por dentro também. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Antes de ir embora, deixa o like. E é nóis. Valeu! Tchau. Tchau.